Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Fairy Fencer F Adventist Dark Force Vamos continuar Eu só não sei pra que lado que eu deveria ir agora porque... Ah, ele lembra que eu abri aquele caminho ali Ótimo, então a gente só precisa ir pra esquerda agora Não, agora é direita É, eu não segui as instruções do Alan nesse vídeo, nesse jogo Que é direita sempre, sempre que você começa pela direita, que direita é sucesso Que aí a gente dava toda a volta, caia aqui E aí a esquerda virava direita Ave Maria, quanta bobagem, né? Vai tomando o cu O cara já tá chapado de dogu logo cedo Porra nenhuma aqui, claro Nada de normal, nada de novo, nada de inesperado Ai, cacete, hoje vai ser um dia zoado Que eu vou ter que gravar um monte de diálogo Eu nem sei se eu vou conseguir fazer todos os finais hoje Tô até pensando em dar uma enrolada aqui e ali pra... Pra ganhar tempo Talvez eu mostre alguma batalha no hard Ou sei lá Faço algum vídeo extra mostrando dungeon Eu não sei Eu tenho que arrumar alguma coisa pra ganhar tempo Porque eu acho que... Esse Fairy Fencer vai ter mais esse episódio E o mais... Acho que vai ser só mais dois, cara Vai ter mais episódios de Fairy Fencer Isso sou eu estimando, tá, gente? Com fim, tudo que eu digo não E lembrando que eu tô jogando na dificuldade Hell Pra você ter uma ideia de como é que a coisa tá E... E tá fácil Porque eu fiz um puta level up Quebrei o jogo, basicamente Eu esqueço que... Ah, não O Breath of Fire tem um mapa Mas eu tenho que encontrar ele E eu não tô com esse mapa ainda Cai dentro, amigo Cai dentro Mano, Assassinate Sem Apolônios É uma das... Piores merdas Você pode tentar É sério Eu não consigo jogar sem Apolônios Cara É que eu faço parte de um combo com Apolônios Eu não tenho como jogar sem ela Sem ele no time Vou botar essa aqui pra correr agora Ah, é Eu tenho que fazer aquela parede humana Com a... Tem que ele usar armas de fogo Então dificilmente vai fazer alguma diferença Mas... Ih, ele se fudeu do mesmo jeito Cara, eu não sei Qual é o... Eu não sei qual que é o... O critério Pra Ethel perder a... Pra Ethel perder a pose de Assassinate Sinceramente, cara A gente vê um item aqui Deixa eu ver Ah, chama Sport Hat Deixa eu ver Ah, mas ele não fala de quem é Teria que olhar Mas não deve ser Nossa, é uma... Cara, é um rabo de coelho É legal porque tem a ver com a... Tem a ver com a... Com a Ethel, né Fora as orelhas de coelho padrão As bizarrices do Pippin Os chapéus da... É legal que as roupas desse personagem São todas bastante... Pera Por que que ele carrega uma bandeira na meia da... Na meia da... Ave Maria Que porcaria Jesus Que por... Mano Não Não Simplesmente não, cara Por que? Porque É um tipo Atene Que porcaria Sabia Carrega Oh Não Ni Não Não Ai Ergo Patou Por! Eu Estил Programa de heróis de ação Deixa eu ver isso aqui direito Eu já vi esse Eu já vi uma Ah tá, eu acho que isso aqui Daquele Power Rangers Que tinha no Japão Você parece burro Ei, mas é burro Pera, não, o que é isso que ele tá na cabeça? Maluco, bagulho escroço Aparentemente você forçou do vestígio depois que morre O formato tem algum significado? Eu não sei também, não quero saber Tô aqui há 3 minutos olhando As porras do acessório de um personagem aleatório Tá Então é pra cá agora Sai fora, Maluco Sai fora daqui Opa, tem alguma coisa aqui embaixo Será que é aqui onde vai estar o tesouro? Não, porque não deu nenhuma pita Ah, o sonar tocou, gente Agora que não me toquei O sonar fez algum ruído em algum momento? Eu nem olhei Vamos ver até aqui Ué, nossa É, tá vendo que tem um item Será que bugou o jogo? Acho que não, vamos ver É fora, não tô com o jogo de brigar mais não Tô perdi muito tempo aqui Ah Topou porra nenhuma Eu não vim até aqui Aliás Eu já comentei, né Que Quando eu tava com outro controle Que não era o original de Xbox O controle não vibra Quando você detecta um tesouro Mas quando você detecta Tá muito perto No controle original ele vibra É um jeito de saber Se você tá perto ou não Além do indicador visual E é uma ótima forma De chamar a atenção do jogador Bom Estamos numa sala aleatória Que eu deveria Eu acho que eu não poderia prosseguir Se eu não tivesse feito aquela batalha Contra o O Zenk antes Acho que a porta estaria fechada E agora Nós vamos pegar a última joia E eu tô com a impressão De que eu tô Adiantado pra caralho Vou ter que fazer uma pequena mágica Tá Agora pra que lado que eu vou Antes de continuar Pera aí É, eu sei que aqui tem uns tesouros Por isso que eu vou pegar Ô porra Moratine E aqui tem uma armadura também Outra Tá O Abita tá tocando Tocou pra cá Desce aqui É É uma recompensa legal Depois eu vou começar A jogar isso aqui Quando eu tiver Pouco mais de tempo E eu tiver zerado O Omega Quintet E agora O Dragon Star Varner Porque Eu tenho que jogar ele Eu tenho que jogar o Dragon Star Varner Em algum momento da minha vida Porque tô falando Que o jogo tá interessante Tá parecido com o Fairy Fencer Mas tá bom pelo jeito A pessoa gostou do jogo A pessoa que gostou Me perguntaram Quando eu vou começar A fazer série Ah Aí me complica Fera Porque eu precisaria Antes de mais nada Terminar o Terminar o Fairy Fencer O Omega Quintet Eu ainda quero jogar O Trillion Antes de jogar Aquele Não no canal O Trillion Quero jogar Em off E depois Se eu achar Que o jogo Vale a pena Eu provavelmente Eu não vou achar Porque ele parece Que 10 São 12 finais E ele é feito E eles são feitos De uma forma linear Sabe Você tem que ir jogando E evoluindo Porque você pega A final com as Você pega a final Tem as 5 personagens E você vai fazer um final Com cada uma delas Então Você precisa fazer uma Volta pra conseguir E vai fazer um final Segunda Agora é para que lado daqui? Já esqueci, tô bem. Abre o mapa, porra! Desgraça! Agora é para cá, eu acho. Nossa, um botão lá na puta que pariu, abre uma porta desse lado, sabe? O level design desse jogo é meio inconsistente às vezes, eu sei lá. Alguma porta em algum lugar se abriu. Agora eu preciso ver se é algum lugar que eu ainda não explorei. É, eu acho que não fui em algum lugar ainda para pegar um item. Tá faltando isso. Na verdade, se eu não me engano, para cá a gente volta. Se eu não me engano, eu não totalmente enganado. Oi! Espera aí que eu não tô com tempo para as suas ideias não, João. Tchau! Ahn... Nossa, agora eu me perdi total. Agora eu não sei para que lado que eu tinha que ter ido. Ah não, aqui eu já venho. Aqui é a saída, eu acho. Inclusive, vamos ver. Deixa eu ver. Era aqui, né? Aqui a gente volta para a área central. A gente vem para... Ah não, é aqui mesmo que a gente tem que ver, eu acho. Não. Ué, o que é isso? Ué, agora eu tô perdido, cara. Eu vim para o lado certo, que eu tô ligado que eu vim para o lado certo. Porque eu não queria avançar ainda, eu preciso encontrar as coisas. Perfeccionismo é foda. E eu acho que não tem cura, acho que não tem tratamento essa porra, não. Então, é... É o famoso deal with it, sabe? Lide com isso. Ah, eu acho que eu abri essa porta aqui. Aê, achei o Blue Orb. Não, mas... Ô porra, eu achei o Blue Orb e é isso? Foda-se! Eu vou fazer mais uma exploração rápida aqui, porque eu tô achando que tem coisa, vamos ver. É, tem umas salinhas aqui que não tem nada. Acho que... Ah não, isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é para a gente encontrar tesouro secreto. Que a gente tem que acessar de vários lugares. Então, tipo, é uma... São várias salas isoladas. Nossa, isso me lembrou... Eu não sei quem aí ainda lembra do Let's Play de Chrono Trigger. Em que isso aconteceu. Que isso tinha várias salinhas isoladas. Qual? Não sei se você se lembra daquela... Qual é o nome? Não sei se vocês se lembram daquela... É, qual que é? Repetite Lair Não sei se vocês se lembram do Repetite Lair Que era uma dungeon Que... Quando a gente entrava nela Quando a gente entrava nessa dungeon Nessa Repetite Lair A gente tinha aqueles buracos que os inimigos abriam Só que a gente dependia do RNG Pra eles abrirem os buracos no lugar certo Pra gente poder entrar Velho Aquilo era um dos designs mais toscos Da história do mundo Tô nem brincando, velho Aquilo lá era um design escroto, meu Aquilo era um design toscos Porque você dependia dos inimigos estarem posicionados Num... No cantinho exato Pra gente... Depende do bicho estar no cantinho No ponto exato Pra abrir um buraco Pra você entrar Pra você descer até a sala E não tem um jeito De você manipular o RNG Pra ele ir pra aquele canto, sabe? Eu procurei um monte de guia E nenhum deles explicava um jeito De você forçar o inimigo a ir pro ponto Pro canto que você quer Pra abrir o buraco Fora que eles demoram uma vida Cada um deles Pra abrir um buraco Demora uma eternidade Sabe? Um dos... Nossa, um dos piores designs De todos os tempos Aliás, agora eu tô perdido Que eu não sei pra que lado Que eu tenho que ir Procura Acho que é pra cá Acho que esse aqui não Esse aqui eu vou voltar Eu acho Ah não Ô caralho É aqui, ô Anta É pra cá Pra sair rápido Nossa, eu tô perdido já nessa área O único lugar que eu não visitei A única saída que eu não passei Aí, entrada das ruínas E velho Eu não tô com a menor vontade De rejogar essa dungeon, viu? Eu tô achando que eu vou levar uns dias Pra gravar esse episódio Que eu tô sem a menor noção Do que fazer Sério Eu demorei quase nada A gente já tá no bom sinal Vou fazer o seguinte Obrigado pelo menos Eu agradeço a Idea Factory Por pelo menos não colocar Essas esferas de luz Em torno do Sabe, na frente dos Sabe Fazer uns fanservice Zinho ali Desnecessárico Tá Como é o final Esse final vai ser com o Como esse primeiro final Vai ser com o Noi O que eu vou fazer? Eu vou tirar o Pipe Battle Options E trocar pelo Noi Apesar de que o Noi não tá É com skill Eu só vou colocar o Noi mesmo Pra poder dizer que é o final dele Porque esse final Eu não conversei com ninguém No Ó Não conversei com ninguém Olha que legal Que a câmera tá se mexendo Então eu vou salvar aqui Com o Noi Pra saber que ele Que vai ser o nosso personagem Vai ter final E depois eu vou fazer os outros três Que vai demorar uma vida Pra fazer Porque eu vou ter que fazer No corte e tudo Cara eu vou ficar umas três horas Gravando essa porra de episódio hoje Tô sentindo isso Olha a minha vontade De gravar como é que tá Sabe Então bora lá Eu nem joguei com o Noi Na real Mas é porque ele não tava Em condições Eu tô no level 360 Jogando a dificuldade de Hel Pra ter o mínimo de dificuldade Eu acho que ainda assim Vai ser uma decepção Fua essa batalha aqui Mas vamos lá Porque a gente vai conhecer Um pouco mais A história Do Fairy Faces Do Winter Force Bem-vindo Sejam todos bem-vindos Ao nascimento De um novo mundo Não não É o It A coisa Ora 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 Você também Noi Eu nunca esperaria Que você De todos os desgraçados Deste mundo Me trairia Estou chocada Eu estou procurando por uma vida nova e feliz E eu descobri Que eu posso ter isso Mesmo não servindo você Isso é tudo Você nunca fica quieto Contra esse papo De próxima vida Com essa idiotice De próxima vida Eu realmente esperava Que você se provasse Ser um peão mais útil Ei Por que diabos você está aqui De qualquer jeito O que é isso Que eu estou ouvindo Sobre uma Deusa das Trevas Ahahahah Quer saber? Você realmente quer saber? Você não pode ver Você não pode ver E se você não quer ver E se você não quer ver Mas eu também quero saber Ah Eu vou te ensiná-lo Você tem certeza Que quer saber? Mesmo que te faça Desmaiar E... E molhar as calças Com desespero Se estiver bem com isso Então eu vou te dizer Aqui é... Daíco De terceiro É aqui onde a terceira Divindade perdida A Deusa das Trevas Foi selada Então realmente existe Outra divindade Mas como eu nunca ouvi Sobre isso até agora? Ahahahah Isso também é claro A divindade É muito mais fácil Não estou surpresa A Deusa das Trevas Está em um sono Muito mais profundo Que os outros dois Tá Então isso já explica Muita coisa Primeiro Os outros O Deusio E a Deusa Já existem Neste mundo E apesar de a Tiara Não ter nenhuma Lembrança disso De acordo com ela Ah... Então Pode ser que ela Ainda tenha Alguma ligação Com o Deusio De alguma forma Até aí tudo bem O que eu não entendo Nessa história toda É... Eles vão... Eles já descobrem Sobre a existência Dessa Deusa das Trevas Não sabem nada sobre ela E já vão enfrentar e vencer É isso? Caralho, velho Parece que alguém Decidiu apressar O final dessa porra Caralho, velho Parece que alguém Decidiu apressar O final dessa porra Nós, por isso, temos trabalhado por anos com o objetivo de ressuscitar a Deusa das Trevas. Mas... Nós estávamos quase desesperados. Nós estávamos desistindo quando descobrimos que a existência da Deusa e do Deusil estavam obstruindo a ressurreição da Deusa das Trevas. E nós destruímos o Deusil. Olha só! Que explicação interessante. Mas isso tinha que ter sido apresentado antes. Assim, antes a gente se quer entrar nessa Dungeon, sabe? Está muito, sei lá, está muito apressada. O roteiro parece que alguém estava com muita pressa. Estava querendo ir embora logo e decidiu colocar isso. É verdade! Eu acho que é muito apressada! Por isso, a equilíbrio é destruída. É verdade. A equilíbrio é destruída. O equilíbrio do mundo enfraqueceu, e agora está à beira do seu despertar. Este mundo é o reto de Mãe 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 de Mãe. A alteração deste mundo é outro sinal da sua ressurreição, é por isso que nós que a adoramos, não perdemos nossas memórias, e a Tiara perdeu as memórias do Deus Viu porque ele foi destruído. Mas quer dizer assim, você destrói o Deus Viu, então ele deixa de existir no tempo como um todo, se você destruir o Deus Viu agora, ele existiu durante toda a eternidade, desde o nascimento do universo. Aí vai um ser, destrói o filho da puta, ele deixa de existir desde o nascimento do universo, é isso? Isso não faz o menor sentido. Isso significa que, porque assim, eles voltaram no tempo, eles basicamente voltaram no tempo. Ou isso, quer dizer, na verdade é que eles voltaram, não, o mundo foi alterado, então se o mundo for alterado eles tiveram que voltar no tempo. Não é possível, isso não faz o menor sentido, tá ligado? Sabe, tem um puta buraco nessa história que não faz o menor sentido, e minha cabeça tá doendo já, não consigo nem pensar direito. Mas, mas, ainda tem o poder do Deus Viu, assim que vocês também morreram sem perdão, mas... Apesar que, parece que o poder da Deus Viu permitiu que vocês mantivessem suas memórias também. Então, tudo foi por nós? Espere, está dizendo que tudo isso é nossa culpa? Para de falar merda, nós lutarmos contra o deus Viu pra te ajudar. Mas o que é em seguida, foi o nome de eu, não é? No clube do Septerion, ou seja, o clube do Septerion! Com o poder da deusa das trevas, este mundo pertencerá a nós. Uma nova utopia onde ela governa tudo. Esse é o nosso último desejo. Eu não acredito que você merece esse dinheiro. Eu não acredito que você merece que a deusa das trevas. Ah, desculpe. A palavra anterior foi um pouco errada. Ah, céus, eu sinto muito. Temo que eu tenha... Escolhido mal as palavras agora. Você vê, a deusa das trevas não está se preparando para reviver. Ela já reviveu. O que? O que? É a Shiva do Final Fantasy VII. N... O que? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é... É a deusa das trevas? Aquele é a deusa das trevas? Hum, hum. Nós já queimos bebendo as pessoas. O que é... É a deusa das trevas que é uma deusa que é uma deusa que é uma deusa que é uma deusa que é uma deusa. Ah, a propósito. Aquele vinho que todos estavam bebendo é na verdade o sangue que foi pela deusa das trevas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é o vinho. O que é o sangue? Então, se você beber, você vai ser um sangue que é uma deusa. E tem um motivo pelo qual o vinho aumenta a sua força é... ... Em relação ao mundo, os pessoas estavam se tornando prisioneiros da deusa das trevas. Eles entregaram suas almas a ela Lentamente suas almas começaram a se fundir Permitindo que a deusa selada Despertasse mais uma vez Outro baita buraco na história Que não faz o menor sentido Eu até entendo a viagem no tempo do Feng Lá no arco da deusa Apesar que no É, e no arco do deusio também faz algum sentido Mas nesse arco, além da viagem no tempo não fazer sentido Isso também não tem nexo Porque Eles sabiam que ela ia existir Aí quando o deusio foi derrotado Rola essa viagem no tempo que quebra completamente a lógica Sabe, quebrou completamente a lógica Na verdade o que eu acho que aconteceu foi diferente Foi que a deusa Ela meio que reescreveu uma parte da história Uma parte do mundo O tempo continuou fluindo teoricamente Só que ela reescreveu pra que tudo voltasse pra aquele ponto Só que o deusio já tava derrotado Então O que aconteceu foi na verdade que ela meio que criou Um mundo paralelo A partir Daquele que o Feng estava E baseado em tudo que o Feng viveu Desde que ele encontrou a Eren Acho que pode ser isso Enfim E aí Eles encontraram a deusa das trevas No processo Quer dizer, ela deve ter dado algum sinal de ressurreição Sei lá Mas ainda assim Meio desconexo Se quer a minha opinião E agora E agora Me tornarei a sacerdotisa do novo mundo Nascido da vontade dela Então você vai agir como a hospedeira da deusa das trevas E direcionar o poder dela Essa deusa das trevas Deve ser bem mais fraca Então Pra Pra De não ter Aparentemente Estar tendo controle dela Enfim Então novamente Novamente Deixe-me dar as boas-vindas a vocês A esse novo mundo A minha força E 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 a minha força Escarada A Fada da deusa E a Criada do deus E a M M O clonso despertar. Vamos lá! O que é que é uma mágina? O que é que é uma coisa? Até parece que é lazão. Eu não dou a mínima para a sua deusa das trevas. Vamos lá! Nós vamos fazer isso. Vamos lá! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Deixa eu ver uma coisa. Ah! Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que... Pera, ela está espunada não. É, eu acho que essa... Deixa eu ver uma coisa. Tá, ela pode ser arremessada ou que é... É, ela tem HP infinito. Ah! Ah! Teoricamente. Vamos ver. Droga! Ela é forte! Agora vocês entendem? Agora vocês entendem? A deusa é um lixo. A deusa é um excremento. A deusa das trevas é a única divindade verdadeira. Ela é... Ela é tudo nesse mundo... Nesse novo mundo. Que... Ainda... Ainda não. Ainda não. Essa luta ainda não acabou. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda segue o vejo. Então pereça junto com sua preciosa deusa. Pequi. Pau! Por que! Mais um grande poder. Não há nenhum outro jeito de conseguir mais poder. Não há nada que eu possa fazer. Mesmo o poder da deusa tem seus limites. E por que você tira o尾op? Não há nada que eu possa fazer. Eu já dei a você tudo o que eu tenho. Não há nada que eu possa fazer. Nem o poder da deusa tem seus limites. Não há nada que a deusa possa fazer? Não temos mais nada sobrando, então. Ahahahah, é isso mesmo. O que é que se derrubar? O que é que se derrubar? Isso mesmo. Você é sábio da sua parte de existir agora. Tudo é inútil diante da força da deusa das trevas. O que é que se derrubar? Deusa, não há nada que você possa fazer? Você não deveria ser capaz de conceder qualquer desejo? Se você derrubar a força da deusa. E teu desejo força. Força o bastante para derrotá-la. Não precisa de dinheiro, não precisa de comida. Quando eu puder sobreviver... Se você derrubar... O que é que se derrubar? O que é que se derrubar? Se perdermos aqui, está tudo acabado. Não poderei mostrar o meu rosto para aqueles que deram suas vidas por nós. Se desculpe, não há nada que o rei do 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 rei. Então, vamos lá. Vamos lá! Que testemunha! Vamos lá. Lá vem... Sherman... Apolones... Desculpe... Eu... N... Nani? Não parece assim, né? Não se esqueça de desistir assim tão facilmente. Essa voz... A única coisa boa sobre você é que você nunca desiste, não importa o quão idiota isso faça você parecer. Estou errado? Sh... Sherman! Eu... A pessoa que me derrotou duas vezes e ainda assim está desistindo agora? Apolones... O que é isso? Apolones... O quê? Hum... Tinha... 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 Mariana... Tinha... Tinha... Vocês podem voltar para esse lado é, não é? Você não é do tipo que perderia desse jeito. Você... Xayi! Agora... Eu sou o meu filho, meu filho. Eu sou o meu filho. Levante-se, meu filho. Prepare-se. Você deve conduzir sua própria justiça. Amém, irmão. Se não me derrubar, se não me derrubar, eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho, meu filho. Pai, me repreendendo mesmo depois da morte. Você sempre foi rígido. Eu sou o meu filho, Fang. Eu não posso te dar mais força. Mas eu posso te dar mais força. Fang. Fang, eu posso ouvir a voz da deusa. Ela não pode te deixar mais forte. Mas ela pode enfraquecer a deusa das trevas. Caralho, velho. Essa deusa é mais inútil que a Nepgear. Por favor, proteja este mundo. Realize o desejo que eu nunca pude. Saruman. Então... ... ... Sim. Senhor, Lorde Sherman. Ah. Não... ... ... ... ... ... ... ... Por que vocês? Vocês não eram nada além de alimento para a deusa das trevas. Vocês não têm direito. Vamos lá, Fang, venha. Agora, vamos lá. Vamos lá, Fang, levante-se. Tenho certeza que podemos derrotá-la agora. Eu já estou de pé. Estão todos prontos? Vocês são todos idiotas. Vocês destruiriam a única pessoa que pode transformar este mundo em um paraíso de liberdade? Estou vendo a liberdade de controlar a mente das pessoas. Nossa, agora que eu percebi os detalhes. Olha isso aqui. Saca só. Os detalhes dos crânios em volta dela. Na verdade, são fumaça em forma de crânio. Que bagulho bizarro. O paraíso é o cacete. O paraíso é chato. E você não pode apenas dar liberdade a alguém. As pessoas conseguem a liberdade por si só. Eu vou proteger este mundo. Um mundo onde podemos ser livres. Por todo mundo e também por mim. Eu espero que esteja pronta de novo. Porque aqui vamos nós. O problema é que essa deusa das trevas foi pouquíssimo explorada nessa história. É o que... Sabe? É o que acaba com a credibilidade dela no... No jogo como um todo. Sabe? Ela não é uma personagem que foi introduzida corretamente na história. Desculpa aí quem... Quem gosta desse arco. Quem gosta desse final. Quem gosta dessa luta. Mas... Ela foi super mal pensada. Me desculpe. Mas ela foi super mal colocada aqui nessa narrativa. Caralho. Olha a barra de vida dela como já tá. Primeira luta. Melhor que tá não. Primeiro turno da luta. Nossa. Nem tira a HP. Nem tira a HP direito mais. O método não vai dar conta dessa luta não. Só serve pra finalizar na porrada depois. Tá de sacanagem com a minha cara filho da puta. eu vou usar um thunderstorm para ver o que acontece pouco dano é melhor eu quebrar a guarda logo mano eu nem vou eu só vou esperar é claro que ela vai soltar a ultimate dela ali aí sim a coisa vai começar a ficar feia perfeito pronto agora vamos começar a zoeira e aí e aí o o o o o o o 3-Band Blitz! Launcher! Dynamic! Shoot! Isso é o poder de nós! 3-Band E vamos deixar... Não, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar ela dar a ultimate dela. Não, eu não vou deixar ela dar a ultimate dela, velho. Sério. Mas, foda-se. Over-revit attack. Force Impact. Com o poder! Não! Peraí-se! Peraí-se! Peraí-se. 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 Brutal! Não pode ser. A deusa das trevas. O corpo dela está se desfazendo. A deusa das trevas. Nós conseguimos? Realmente? Que loucura! Vocês são... Eu... Eu... Vocês são realmente tolos. São idiotas. Todos vocês. Estupendos idiotas. A deusa das trevas. Só que a deusa das trevas. O poder da deusa das trevas era a única coisa que podia salvar este mundo. O mundo. Você só quer a deusa das trevas? Você só quer a deusa das trevas? Tudo que você queria era controlá-lo. Hum... 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 Isso... Não é perfeito. Mas... Isso tudo é... Para proteger o mundo. Não. Você não está errado. Você não está errado. Mas também era... Para proteger-lo. Será que... Não exista num mundo em este mundo. Não existeっていう escasez. Não existe com os seres. Veja. Não existe o poder das trevas. E também não existe com os seres. Não existe com os seres. Não existe com os seres que lhes ganham. Não existe com os seres que lhes dizem a Satanás. Não existe em todos os seres que lhes precisam de que lhes fingem. Não existe com os seres que lhes dizem. Outra dimensão? Foi o que ela disse, Kojima escrevendo diálogos outra vez. Sem a deusa das trevas, os outros seres dimensionais vão nos atacar, pretendemos usar seu poder como barreira para prevenir isso. Mas não é só o poder de Megane, mas não é só o poder de este mundo, mas não é só o poder de Deus sozinho não protegerá este mundo, vocês verão. Não, não é só o poder de Deus sozinho não protegerá este mundo, vocês verão. Não é só o poder de Deus sozinho, não protegerá este mundo. Será que era disso que meu pai estava falando? Poderia ser que ele sentiu que não tinha escolha? Este mundo irá cair. E tudo por causa de vocês, tolos. Este mundo irá cair. E tudo por causa de vocês, tolos. Ela desapareceu. Ela desapareceu. Ela desapareceu. Ela desapareceu. Você acredita em toda aquela bobagem que ela estava dizendo? Ela também estava lutando para salvar o mundo. Ela também estava lutando para salvar o mundo. Não é isso mesmo. Ela foi utilizando o poder de Deus sozinho, e queria que o mundo sozinha de todos os seus pensamentos. Nem a pau. Ela apenas queria usar o poder da Deusa das Trevas para bagunçar com este mundo da maneira que ela quisesse. Isso. Mas se eles eram justos, eles foram muito sangue. Eles foram muito sangue. Não é isso, não é? E... E... Isso. Então... Os Sharmans também podem ganhar. Espero que o Sharmans e os outros fiquem satisfeitos com isso. É tudo bem. Todos agradecem para o meu irmão. Eu agradeço a você. Olha... Olha... Está tudo bem. Todos apreciaram o que você fez. Vê? Dá uma olhada. Isso... Poderiam ser mais cenas assim. Aquilo é... A alma de Deusa das Trevas... A alma de Deusa das Trevas... Ela foi liberada. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Então isso é a liberdade. Então isso é a liberdade. Por favor, descansem em paz. O mundo está a salvo. Ah. Não se preocupe. Eu vou me guardar. Eu vou me guardar. Até vocês. É, fiquem tranquilos. Vamos continuar protegendo o mundo. Pelo seu bem. O Jumoon foi destruído. 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 Não é? Precisa estourar meus tímpanos, né? O Fairy Fencer. Então... O Jumoon foi derrotado. Por isso que eu me opus a isso esse tempo todo, meu avô. Aquela mulher nunca conseguiria concluir o plano. Não falha assim. Junoon não é responsável por este fracasso. Subestimamos o poder da deusa. Por isso falhamos. A deusa. O poder da esperança humana. A deusa. O poder da esperança humana. Mas não são todos que possuem a mesma força que eles. O poder da esperança humana. E depois... O poder da esperança humana. A esperança humana. Agora que perdemos o poder da deusa das trevas. Devemos procurar uma nova divindade. E com aquela fuerza... Agora mesmo assim, vamos procurar a preservação humana. A semana que vai ser destruído para todos os santos e�mentos. Desta vez, encontraremos um poder forte bastante para possuir pessoas. proteger o mundo para aqueles fracos demais para se protegerem para aí para aí é a irmã do sherman não que agora que eu me fiz será que a irmã dele mano é muito bizarro se for ou será que não fica pensando muito minha cabeça vai explodir daqui a pouco então por favor deixa para a sua missão comigo você no mínimo sou confiante que posso fazer as coisas melhor que a de novo o rio da rio e até minas aí a gente já tá ficando preocupado com você a iris aí eu ia falar que a credibilidade foi para zero mas ok muito bem está em suas mãos anjo obrigado obrigado meu avô e é isso já eu vou fazer isso está pronto tente não me machucar ok eu sou nova nessas coisas não se preocupe vai doer apenas um pouquinho ok aqui vai mas é a porra do exame de sangue eles conseguiram deixar tão sugestivo que mano acabamos de ter uma puta cena de conspiração bizarra que deu um puta de um mano mano assim negócio bizarraço é uma coisa que não eu não estava esperando eu não consegui nem falar de tão impressionante que foi clichê mas foda do mesmo jeito eu não estava esperando por isso e de repente os caras me faz uma cena sugestiva do caralho como se ai meu deus do céu que eu tô jogando isso é o do céu e eu sei lá porra é eu parei para dar uma relaxada inspirada aproveita já o livro está gravando o áudio e olha ai ai o barro coloca isso aqui nos tubos de ensaio por favor vai deixar eu estava realmente nervosa mas por que a mudança repentina você sempre esteve relutante em me deixar te examinar o que junão me disse depois da luta realmente me incomodou você quer dizer a parte sobre as divindades serem de outra dimensão é se isso é verdade então também devo ser certo porque eu sou parte do poder da deusa mano mano eu tenho que zerar o mega quintet agora tem que zerar o mega quintet dragon star varner eu tenho que fazer pega é sabe eu tenho que ver todos os jogos da idea factory todas essas ip's da idea factory porque cara não é improvável não é nada improvável que todos os mundos que eles criaram sejam conectados com a história de viagem dimensional eles começaram com neptúnia chegaram no victory generation no victory original e meio que a história cresceu mano eles estão ligando eles estão dando todas as pistas para dizer que todo o universo deles é interligado mano se isso for verdade esses caras são bons a idea factory assim eles são preguiçosos pra caralho mas se for isso é com certeza uma das melhores histórias uma das melhores empresas em questão de criação de história eles realmente quebraram todas as regras eu não tô brincando os caras realmente passaram de todos os limites eles conseguiram mano não é muito foda isso velho se eles realmente estiverem tentando achar um jeito de interligar todas as histórias deles talvez a gente não veja um crossover de fairy fencer com neptúnia mas a gente veja várias referências cara as criaturas de neptúnia aparecem em ômega quintet inclusive são mencionadas são seres de outra dimensão e tem uma justificativa para eles estarem lá apesar de ser não apresentado na história diretamente existe uma razão para eles estarem lá é genial cara nossa se for isso mesmo puta merda eles estão de parabéns com isso enfim então decidi que seria bom se você me examinar pode ser útil em algum momento no futuro a harley não dá muito conforto para as pessoas será que a que aconteceu com a carinha foi exatamente isso para que elas porque a carinha extremamente delicada será que num exame de sangue ela acabou machucando a a a harley machucou a carinha e virou todo aquele alvoroço ah agora eu entendi bem pensado em agora para o próximo exame que tem mais ah foi apenas o começo o verdadeiro exame começa agora é outro dia barulhento ok ok sem empurrar tem remédio bastante para todo mundo ah Emily pega aquela caixa ali o que é isso ele tá lula essa garrafa velho essa garrafa mano eu não tomaria um negócio desse mesmo que me dizesse que fosse remédio isso não é mano isso não dá confiança não inspira confiança velho essa caveira não me inspira confiança mano só que eu pare ai caralho por isso que eu adoro esse jogo às vezes às vezes não eu adoro esse jogo mas que pariu aqui está tome uma vez por dia e tenho certeza de ter uma dieta saudável também ok aqui está espero que fique melhor logo ah finalmente podemos respirar um pouco eu sei que não deveria dizer isso eu sei que não deveria dizer isso mas eu realmente espero que eu consiga lucrar algum dia nossa lula é confirmado 100% que a a caixa foi inspirada na lula velho não é possível lula lula ai Mas isso é parcialmente minha culpa, então imaginei que eu deveria compensar de alguma forma. Entendo. Além do mais, se ninguém estiver saudável, eu não posso... Eu não posso realmente cuidar de um negócio, você sabe? Então eu acho que você pode considerar isso um meio que um investimento. Mercenária pra caralho! Lolo-san, não é? Ah, parece que o cliente chegou novamente. Nada te derruba, Sirita Lola. Ah, temos mais clientes. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Vamos deixar todo mundo saudável, assim podemos voltar a fazer dinheiro. Sim. Uau. E a Dorfa voltou a existir, né? A produção de antídoto está indo bem. Não vai demorar muito até que possamos distribuir o bastante para o mundo inteiro. Sim. Então, a dor que o Septerion deixou, será que vai sair de perto. Excelente. As feridas deixadas pelo Clube Septerion poderão se curar em breve. Tudo graças a você, Presidente Mariana. Não apenas você ressuscitou a Dorfa, como você também a tornou mais bem-sucedida do que nunca. Se você não tem tempo de fazer, tenha que trabalhar. Como eu sou o Hanagata, não sei o que é. Ao invés de perder tempo me elogiando, por que não volta a trabalhar? Eu não sou uma pateta como o Presidente Hanagata. É claro, agora se me der licença. Você se meteu em encrenca. Cala a boca, temos que ir. Você está cansada, Serita Mariana? Um pouco, né? Mas eu não posso deixar ele sumir até o azar. Quando a próxima crise surgiu, esse Dorfa é o caminho para a gente. Eu não posso crescer a Dorfa. Se eu quero que a Dorfa seja a luz guia que o mundo precisa quando a próxima crise surgir, ela deve crescer ainda mais. Eu acho que a Dorfa seja a Mariana. Eu tenho certeza que pode fazer isso, Serita Mariana. Muito obrigado. Então, vamos para a próxima reunião, Crala. Bem, obrigado. Agora vamos para a nossa próxima reunião. Sim! Tchau! Pelo amor… Tem! Tchau! Tem! Tem! Se você descontra, não é uma pessoa de nada? Espero que tenha aprendido a sua lição. Abandonem os seus modos de vida... Os seus modos de vida perturbados a partir de agora. Eu sinto muito. Esse homem... Tem um pouco de coisa ruim, né? Para os seus... Voltar a... É... Voltar... A ter seu... A viver sua vida inescrupulosa. Hum... Então... Você pode estar certa. Então... Então... Devemos matá-lo? É o teu faz parte do meu time. Não... Se você quiser fazer isso... Não é o que você quer fazer. Não é o que você quer fazer. Não é o que você quer fazer. Não. Podemos deixá-lo em paz. A verdadeira reforma social não é meramente... Não se preocupa meramente em destruir o mal que existe. É o que você quer fazer. Esse homem... Que o mundo seja... Que o mundo seja bem-estar... Que isso... É o meu objetivo. Ao invés disso, temos que destruir as causas do mal. Nosso objetivo deve ser criar um mundo bom Onde até mesmo pessoas como ele É Mesmo que haja pessoas como ele que fazem coisas ruins As palavras são difíceis de entender Você entenderá algum dia Observe e aprenda, minha jovem Então, Pippin Então, Pippin Onde vamos a seguir? Vamos ver Leste ou oeste? Vamos perguntar ao vento Venha, Ethel Consertar o mundo é difícil Então, você também tem que fazer isso É uma coisa que você quer dizer. Tch, tch, tch! Ah, é você! O que está fazendo aqui? É essa a sua serifa. Você, eu pensei que você poderia ter de volta para o Dorfa. A vida corporativa não é pra mim. É uma vida sem liberdade. Ok, então. Como uma pessoa procurando pela liberdade, o que está fazendo nessa caverna? Estou apenas fazendo minha caminhada diária. É parte do meu regime de treinamento. Como você disse, estou procurando por liberdade. E você espera encontrá-la aqui? Eu não sei, é por isso que estou procurando. Minha própria liberdade pessoal. Sempre soube que você era meio estranho. Mas, ah bem, eu tenho que ir agora. Tenha um bom dia. Eu sou realmente tão estranho? Assim? É. Muito. Olá, Galdo-chan. Hoje também é um lindo dia. O que você está fazendo agora? Todos. Especialmente o Fang. Eu me pergunto o que os outros estão fazendo em um dia como este. Especialmente o Fang. Não. Galdo-chan, agora... Galdo-chan, você acabou de... Mori... Galdo-chan... Galdo-chan. Galdo-chan. Galdo-chan... Galdo-chan, eu estou aqui. Doutor, doutor. Ela está aqui. Você acabou. Eu estou aqui. Você está correndo. Ainda está dormindo A essa hora Lembrando que esse final Dos Esse arco Dos três é o único que a Erin Continua Com o Feng depois da batalha final O que realmente dá a ideia de continuidade É bem interessante isso Eu quero ver o final da Erin Nesse arco agora Fique bem confioso pra saber do que se trata Que diabos, Noi De onde diabos você veio A porta estava destrancada E na verdade eu bati algumas vezes também Bem, o que está fazendo aqui? Precisa de algo? Desde que tudo aconteceu eu estive pensando sobre a liberdade Ok O que é a liberdade? Diabos, eu sei lá Por que está me perguntando? Lembrando que agora eles estão na mesma pousada do começo do jogo Perguntei a todos a mesma coisa E eles todos me disseram Perguntei a todos isso Eu fiz essa pergunta a todos E eles me disseram a mesma coisa Pessoas como o Feng E foi por isso que eu vim te ver Aqueles desgraçados Jogando ele pra cima de mim Você é livre? Ou você é livre? Fing, você é livre? M... Bem, né O que é livre é o meu trabalho Bem, é... Quer dizer Ser livre é basicamente tipo O meu trabalho Como eu também vou ser livre? O que eu posso fazer para ser livre como você? Você disse que eu queria esperar a liberdade Ou eu disse que eu queria Eu já desculpe Achei que tudo que você se interessava Era na sua próxima vida Você desistiu disso? Eu quero ser livre na minha próxima vida Eu quero ser livre na minha próxima vida Mas estive pensando E não estou convencido de que sequer exista uma próxima vida Demorou tanto assim para perceber? Eu quero ser livre na minha próxima vida Quero ser livre Me ensine o segredo da liberdade Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Essa é a hora. Eu não quero. Solta minha mão. Espera. Que oração? Ai, droga. Eu deveria encontrar a Eren. Cara, ela vai ficar pé da vida. Então... Eu também vou. Então eu vou com você. Claro, tá bom. Faça o que quiser. Quer liberdade? É isso. Isso é liberdade? Vamos lá. Vamos lá. Quer dizer, não tem que vir se não quiser, é claro. Entendo. Então... Isso... É... É liberdade? Entendo. Então isso é liberdade. Vocês poderiam ter falado para o Fang e falar isso para ele desde o começo, sabe? Tá. Já deu. Já entendemos. Já entendemos o Fairy Fencer. E esse é o New Game Plus. Blá, blá, blá. E... Foda-se. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá. Vou pôr na dificuldade real e foda-se também. Foda-se. Melhor coisa é estar jogando na dificuldade mais alta do jogo e estar simplesmente estraçalhando todo mundo. Mas... Vamos lá. Load. Vamos ver isso aqui. Vamos carregar esse save rapidinho e ver se dá para fazer uma graça que eu quero fazer. Eu acho que não dá. Eu acho que o jogo bloqueia. E eu teria que abrir o meu save anterior a isso. Mas sem crise. Porque eu posso fazer uma gravação completa disso aqui, ó. Cidade de Zellwind. Hotel. Ah, eu entrei na sala errada, na coisa errada de novo. Ô, porra. Já não tá bom esse vídeo não, né? Com uma hora e doze. E eu vou fazer o vídeo inteiro. Não vai... Ah, eu posso sim. Eu posso realmente ver. Ah, que interessante. Eu posso fazer aqui todos... Eu posso mesmo tendo feito todos os eventos, eu ainda posso rever aqui. Ah, então eu vou poder fazer isso no próximo vídeo sem problemas. E aí... Eu já venho aqui e já deixo até aproveitar e ver se meu save tá pronto. Porque eu tô com uma dúvida se o save realmente já tá pronto. Deixa eu ver esse Lola of Heart Cell, se eu não me engano. Esse save aqui. Aí a gente vai pra Torre Subterrânea. Vou usar da Sunflower. Hum... Eu não lembro agora. Bom, faz o seguinte. Eu vou dar uma olhada nos meus saves, galera. E no próximo episódio... A gente... Aliás, eu acho que... Não, eu acho que é esse save aqui mesmo, viu? Só preciso ter certeza exatamente de... É. Acho que é esse aqui mesmo. Agora eu só preciso descobrir pra que lado que eu vou dessa... Deixa eu ver aqui na... Na história do jogo, ó. Quest... Nem quest... Ah, tá. Ah, então essa... Então essa rota ainda não é a... É, eu acho que é essa rota aqui... É. Então é isso mesmo. Eu só tô confirmando, galera. Porque no próximo episódio... Eu vou ter que jogar... Eu vou jogar a partir daqui. Eu não vou ficar refazendo coisa, não. Pra fazer o final da tiara na rota da deusa. Aqui eu fui burro pra caralho, na real. Eu não deveria ter feito isso. Eu fui burraço. Nossa! O save tá ainda na... Nossa! Como que o Deus viu ainda na batalha da... Nossa! Vou ficar coxando... Mano, essa semana eu tô fudido pra fazer esse final. Enfim, galera. Eu vou me despedindo por aqui porque já estourou o tempo. Eu sei que eu poderia gravar os outros finais. Aliás... Quer saber? Ah, não. É que vai demorar muito pra fazer as batalhas, velho. É, vai demorar muito pra fazer as batalhas. Deixa pra lá. No próximo episódio a gente vê isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço a vocês. Melhor pra vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem. E até a próxima. Fui! Tchau. Tchau.